Para essas 24 crianças, hoje a ida à escola foi diferente. Uma ação educativa feita pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, levou um grupo de estudantes do ensino fundamental para conhecer de perto a importância da agricultura no nosso dia a dia. O Semeia Agro faz parte de um projeto de extensão de ciências agrárias e tem como objetivo principal aproximar as crianças do campo para que assim elas entendam a importância das sementes e grãos na produção de alimentos e como matéria-prima essencial para o nosso consumo. É muito interessante que nessa idade que eles estão, na escola, eles estão estudando as plantas. Então, toda a parte de reprodução, de produção de sementes, eles estudam nessa fase. Então, quando eles vêm para cá, eles veem a aplicação prática. Esse processo de aprendizado é auxiliado pela apresentação de alguns sementes, como girassol, centeio, trigo e soja, para que as crianças conheçam de onde vem o alimento que muitas vezes só chegam embalados em casa. O projeto Semeia Agro tem uma importância muito grande para mostrar principalmente para as crianças de onde vem a planta, de onde vem a comida que elas compram no supermercado, que não surge ali da prateleira, não surge do nada. Então, a gente precisa plantar, a gente precisa ter uma semente que vai ter uma qualidade para crescer uma planta boa, aí depois vai produzir um grão. E esse grão que vai formar a comida, que ela vai comer, que vai formar o óleo, que vai formar do trigo, vai formar o macarrão, vai formar o pão. Ao aprender de forma didática, as crianças também entendem a importância de preservar o meio ambiente. E a natureza está inserida em todo o processo, então hoje a sustentabilidade, ela não tem como fazer agricultura se não estiver dentro de uma sustentabilidade ambiental. Então, eles conseguem fazer toda essa ligação e as coisas começam a encaixar na cabecinha deles. Os alunos da extensão acadêmica também participam ativamente do projeto e explicam a importância dele tanto para a educação das crianças quanto para o próprio desenvolvimento da futura profissão. A importância, eu diria que, tanto pela parte de você abrir novos leques de oportunidade, treinamento de fala, principalmente, para nós como alunos e futuros agrônomos, no caso, isso ajuda bastante com a comunicação. E também, até mesmo incentivar as crianças, né, a vir para a agronomia, porque, não só para a agronomia, quanto também para a federal, porque é uma área que, querendo ou não, é necessária. Então, as crianças entenderem como funciona e tudo o que necessita, né, pode até mesmo criar uma questão de cuidado, principalmente com o meio ambiente. Em resumo, a gente vai tentar mostrar a relevância da agricultura no dia a dia das pessoas, né, e quem sabe, nasça ainda aqui, dessas visitas que vêm, um futuro engenheiro agrônomo, né, então a gente busca, desperta, colocar uma sementinha ali nessas crianças. Aqui, nasce também uma semente de esperança para um futuro regado com cuidado de uma geração que já sabe qual mensagem deve deixar. Eu vou falar, vovó, hoje eu aprendi é que eu nunca, não pode matar os bichinhos, eu já falei para ela que a gente tem que, todo dia, orar para as plantinhas, para ela não morrer. A gente, todo dia, a gente também dá um pouco de água para todas as plantinhas. A gente também dá um pouco de água ?